E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vlog depois de tanto tempo E é, eu sei que vocês perceberam que eu tô de máscara né, porque é, eu posso, eu vou dizer uma coisa bem certa pra vocês Que eu sei que às vezes, às vezes você pode achar que eu não falo coisas muito certas aqui no canal Mas esse ano de 2020 foi um ano bem complicado, não só pra mim, mas possivelmente para a população do planeta inteiro né Porque eu não costumo falar a respeito sobre isso em vídeos e muito menos nos vlogs né Mas a respeito sobre a pandemia que começou lá na China e se espalhou, chegou aqui no Brasil, se espalhou pelo planeta todo E chegou aqui no Brasil no começo de março Eu sei que muita, assim, esse ano deve ter sido um dos piores assim pra vocês que assistem o canal Pois, tanto você que estuda em escolas ou até mesmo assim, até eu mesmo que eu faço faculdade Eu tô enfrentando só, eu tô enfrentando né, os dias pra ter aula online né, o conhecido home office Mas, se a gente se cuidar direitinho usando isso aqui, que por sinal eu já vou até tirar Porque isso aqui, se isso aqui tem que usar na rua, imagina quando tiver calor Porque na minha cidade dá calor direto E obviamente não pode esquecer disso aqui né, sempre passar esse maldito 70% álcool né, álcool em gel Bom, mas vamos deixar as coisas de, as coisas ruins de lado né, que se nós se cuidarmos e né, nos prevenir A pandemia acaba, eu sei que já estamos, falta literalmente quase um trimestre e meio Mais ou menos pra o ano de 2020 acabar Mas, vamos torcer pra que isso acabe logo Mas, o importante é que, eu não vim trazer só essa notícia ruim pra vocês Mas, eu tô trazendo esse vlog aqui pra vocês, justamente já que o canal chegou a meta de 5 mil inscritos Então, nada mais justo do que eu dizer muito obrigado a todos vocês que continuam acompanhando o canal Eu sei que eu sou há muito tempo no YouTube, tipo acho que o que, 5, 4 anos Mas, independente do tempo que eu estiver aqui no YouTube, eu sempre vou trazer conteúdo pra vocês Seja de gameplays, de vlogs, obviamente, de unboxings, vídeos tutoriais, etc, etc Mas, assim, eu sei que como eu já disse aí no começo desse vídeo né Esse ano foi, provavelmente, acho que o pior ano, não só pra mim na minha vida, mas de muita gente Pois, você que é criança, provavelmente não foi à escola pra ver seus amigos Mas, vamos torcer pra que todas as coisas vão em passe e que continuamos em frente Bom, vamos falar a respeito aqui do canal, algumas coisas que eu queria falar pra vocês Só que eu chegasse aos 5 mil inscritos, que por sinal, o canal já tá chegando a 5 mil e 100 Eu não sei se no dia em que esse vídeo tá saindo pra vocês, já ter atingido essa meta Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é a respeito de Five Nights of Friends Bom, no começo, no mês de maio, quando o último jogo do Scott Carlton Em parceria com a Steel Wool, o Five Nights of Friends were lançado Eu tinha planejado em trazer a gameplay pra vocês aqui no canal Porém, inclusive, eu até postei na aba comunidade aqui mesmo no YouTube E se eu não me engano, eu postei na minha página no Facebook e também no meu Twitter Que se por sinal você não me segue em nenhuma das minhas redes sociais Link de todas elas na descrição Eu falei também aqui na aba comunidade do YouTube De que, infelizmente, o meu computador Ele não conseguiu rodar bem, né A 60 FPS, o Help Wanted Porque é um jogo de realidade virtual Então, é jogos pra mais É pra PCs mais atuais, mais potentes E como o meu computador tem o que Desde quando eu comecei o canal, um pouquinho antes Acho que um ano antes de eu começar o canal Eu já tava até imaginando que não ia rodar Então, eu fiz a mesma coisa que ao ano passado, né Que eu trouxe fanguinhos de Five Nights of Friends pra vocês E esse ano não foi diferente Eu trouxe fanguinhos pra vocês de Five Nights of Friends E se você, que nem eu, fica sempre ligado às notícias de Five Nights of Friends Muito provavelmente esse ano Scott Carlton, em parceria com a Steel Wu Novamente Ele irá lançar mais um jogo Que provavelmente eu não sei Eu realmente não sei se vai ser realidade virtual Que é o Five Nights of Friends Security Breach Que digamos que é uma continuação Da DLC do Help Wanted The Curse of Dreadbear Que se eu não me engano Tem uma história que é do Help Wanted Que vai direto para a DLC The Curse of Dreadbear Que vai para o Security Breach Só que vocês estão se perguntando Então se o Security Breach vai ser em realidade virtual Provavelmente não vai rodar no seu computador E eu acredito que não vai rodar de jeito nenhum Talvez rode se for mais trabalhado pelo Scott Carlton Que inclusive Eu disse, acho que agora há pouco eu falei pra vocês De dois jogos de Five Nights of Friends Pois além do Security Breach que vai lançar esse ano Eu espero que vai lançar esse ano O próprio Scott Carlton Só ele sozinho Está fazendo mais um jogo de Five Nights of Friends Que foi o que eu ouvi falar já há um tempinho Desde quando a Ultimate Castle Night saiu há dois anos atrás Em 2018 Que é um jogo inteiramente trabalhado pelo Scott Carlton E que não tem notícia nenhuma A não ser pelo nome do jogo em si Que é Five Nights of Friends into the Madness Eu não sei se esse jogo é o próprio Security Breach Mas eu acredito que deve ser o segundo jogo do Scott Carlton Que provavelmente vai lançar no final desse ano Ou só no começo do ano que vem E como você já deve conhecer Todo o jogo do Scott Carlton É desenvolvido pelo software Click Team Fusion E todos os Five Nights of Friends desenvolvidos por ele Rodam no meu jogo Então é muito provavelmente que Se o Security Breach e o Into the Madness Into the Madness lançar esse ano Muito provavelmente eu só irei jogar o Into the Madness Se for realmente feito em 100% pelo Scott Carlton Pelo software que ele usou desde quando começou a fazer jogos lá em 2014 O Five Nights of Friends into the Madness O Security Breach eu até posso tentar encontrar Se estiver disponível para PC Mas obviamente vai estar Mas bem mais para frente em relação aos consoles Eu posso tentar ver se ele roda no meu PC Mas eu não garanto Porém tem uma notícia muito boa aqui Inclusive eu postei aqui na aba comunidade para vocês aqui no Youtube Que foi no começo desse mês De que o Scott Carlton está fazendo um projeto Que ele vai trabalhar com desenvolvedores de fã games de Five Nights of Friends Que inclusive de todos esses fã games Eu já trouxe eles Sendo que um deles é desenvolvido É uma franquia desenvolvida pelo Jono Chrome Que você vai conhecer muito pelos fã games de One Night at Flumpt 1 e One Night at Flumpt 2 Que por sinal eu já fiz a gameplay desses dois jogos aqui no canal Link dos vídeos na descrição Kenny Carter, desenvolvedor da franquia de Pop Goals Pop Goals A Fuinha Que também eu já fiz gameplay aqui no canal do Pop Goals lançado em 2016 E esse ano eu joguei um fã game chamado Pop Goals Arcade 2020 Que eu achei um jogo sensacional Um jogo muito estilo arcade Baseado nas animações de Pop Goals Pop Goals Sarah, Saffron Blake e Stone E obviamente os animações de Five Nights of Friends 2 Ele virá lanç... Ele irá... O Scott irá ajudá-lo no desenvolvimento do Pop Goals Evergreen Que provavelmente vai lançar ano que vem E o Jono Chrome, como eu já citei Ele tá planejando One Night at Flumpt 3 Então fique no aguardo M1 Mako, desenvolvedor da franquia de Five Nights at Kings Irá trabalhar e desenvolver Five Nights at Kings 4 Que por sinal eu já trouxe o Five Nights at Kings 1, 2 e 3 E também a remasterização do primeiro Five Nights at Kings Que lançou ano passado Link dos vídeos da playlist na descrição Nixom, desenvolvedor da franquia de The Joy of Creation Sendo que na verdade The Joy of Creation é composto por 3 jogos Sendo esse o The Joy of Creation original The Joy of Creation Reborn Que digamos que é missões pra gente coletar itens em diferentes partes da casa E a gente tem que se defender com um certo animatronic E esse último que eu ainda não trouxe gameplay pra vocês ainda no canal Mas que eu considero que eu quero trazer pra vocês Que é The Joy of Creation Story Mode E basicamente o Nixom vai refazer esses 3 jogos em uma coletânea The Joy of Creation Ignited Collection Mais um jogo que se eu não me engano Um usuário chamado Fismon Que ele é Ele desenvolveu 2 fangames de Five Nights at Kings Que não trouxe pra vocês no canal ainda A Shadow Over Freddy's Mas também existe um outro fangame Que ele não desenvolveu por completo Mas ele fez estilo minigame Que é o Pork Shop Adventure Essas 5 pessoas iam trabalhar com o Scott Carlton Johnny Chrome One Night at Kings 3 Nixon The Joy of Creation Ignited Collection Fismon vai trabalhar no Five Nights at Kings 1 ou 2 Remasterizado Que ele não só tem um na game junto chamado Open Source Five Nights at Kings 2 Open Source Kenny Carter vai trabalhar no Reboot de PopGhost de 2016 PopGhost Evergreen E Emil Mako irá trabalhar na Irá trabalhar na continuação de Five Nights at Kings Five Nights at Kings 4 E se por um acaso esses 5 fangames Lançar durante o mesmo mês Por aí Que o Security Preach lançar pela Steel Woo Provavelmente eu irei trazer um game pra vocês Porque se eu não trago um jogo oficial Eu trago fangames Para vocês não ficarem chateados E a respeito de Five Nights at Kings 4 Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui Nesse vlog Muito provavelmente vocês devem saber muito bem que Vou até pegar aqui na minha gaveta Eu sou um dos Acho que o único youtuber do Brasil A fazer a leitura completa No momento Desses dois livros da editora intrínseca né Da menina Charlie Five Nights at Kings 4 Olhos Prateados O primeiro livro E Os Distorcidos O segundo livro Dos 13 e 14 capítulos Desses respectivos livros Não foi exumo Foi leitura em vídeo mesmo Digamos um estilo audiobook Que por sinal vou deixar as preços de Olhos Prateados E Os Distorcidos na descrição E vocês devem ter percebido que Recentemente Nessas ultimas semanas Eu tenho trazido para vocês A leitura do terceiro e último livro da trilogia Da menina Charlie Five Nights at Kings 4 A última porta Só que Existe um problema A respeito Que eu tenho que falar para vocês A respeito Da leitura desse livro Eu decidi dar uma parada Na leitura do livro Por que? Bom, primeiro de tudo Eu não sou fã de ler Essa Eu já Essa não é a primeira vez que eu falo para vocês em vídeo Mas essa é a verdade Eu não sou fã de ler Ler livros Não é a minha praia Eu só trouxe a leitura dos dois primeiros livros E do terceiro livro para vocês Porque vocês Mano O primeiro livro Eu li de boa E vocês curtiam pra caramba Eu pensei Pô Eles gostaram mesmo da leitura Então eu vou trazer o segundo livro Não teve tantas visualizações em relação ao primeiro livro Mas vocês gostaram E Então eu decidi trazer o terceiro e último livro da trilogia Deixar os três livros aqui Só que Eu percebi que A leitura do terceiro livro Esse mais de cima aqui Não tem recebido muitas visualizações ainda Não sei se no futuro as pessoas vão encontrar meus vídeos né Mas se você puder ajudar É... Assisto... Se você curte a série de livros de Files ou Files Eu vou estar feliz desses três livros Sendo que esse último livro O terceiro e último livro Eu vou dar uma parada na leitura Que eu vou explicar porquê E o segundo motivo de eu não Continuar no momento A leitura do terceiro livro A Última Porta É que como no começo do vídeo eu falei pra vocês É a respeito da pandemia Existem aquelas pessoas que preferem pedir comida de fora Sabe pelo aplicativo Meu celular tá até ali Por aplicativo Ifu Uber Eats Essas coisas E aqui na rua onde eu moro Isso pode parecer loucura Mas com essa pandemia A cada dois minutos ou três minutos Uma moto barulhenta do caramba Provavelmente motoboy Passa na minha rua E pode parecer loucura Mas atrapalha na leitura dos livros Quando eu to lendo o final de uma certa página qualquer de um livro Na hora que eu termino de ler uma página Uma moto barulhenta passa Ou seja E quando eu to terminando uma página A gravação fica de fundo também O som da moto que fica passando na minha rua Então Esse é o motivo de eu não trazer pra vocês No momento a continuação da leitura do livro Do terceiro livro Mas relaxe que eu vou trazer sim a leitura do terceiro livro Certo? E eu sei que tem a franquia De livros de Files 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 Que se não me engano já lançou sete livros já Sendo que nenhum deles foi traduzido oficialmente Assim por alguma editora do Brasil Não que eu saiba Mas a leitura Da série Fast Bear Fright Eu estou em dúvida Se eu vou trazer ou não Porque são muitos livros Entendeu? Então não fique esperançosa em 100% se eu vou trazer Talvez não traga, talvez não não traga Vai depender De como vai ser As visualizações Se vocês gostarem muito Da leitura do terceiro livro Lembrando pessoal Não se preocupe Eu irei continuar e terminar a leitura desse livro Ainda esse ano Posso Até dezembro eu vou ler esses livros E falando em outros jogos Eu estou levando jogos para vocês Que eu quero trazer Gameplay para vocês esse ano Justamente porque eu quero parar com a leitura dos livros No momento Eu quero continuar a trazer Gameplay aqui no canal Não de Fast Bear Fright, mas de outros jogos Sendo dois deles Que eu estou levando para vocês Que é Doki Doki e Undertale Mas também obviamente outros jogos aqui no canal Então fique no aguardo Se você curte os livros Mais os livros do que os jogos Você vai ter que ser paciente E eu não vou gravar a página do livro com o barulho de moto no fundo O barulho de moto no fundo Se não vocês não vão gostar Então eu prefiro ler talvez quando a polêmica estiver mais tranquila Mais para o final de ano Porque aí eu não deixo de trazer para vocês Mas também eu não deixo de trazer um vídeo Estilo audiobook bem feito para vocês E pode ficar tranquilo que eu vou trazer a leitura Até o final do ano Pode apostar que eu vou trazer o livro A Última Porta Os 6 últimos capítulos Mas no momento Fiquem no aguardo Que durante esses próximos meses eu irei trazer de volta os vídeos de gameplay Se você curte mais gameplay aqui no canal Não só de Farás ou Crash Pode ficar tranquilo que a partir de semana que vem irei começar A trazer as gameplay aqui no canal Tantos jogos que eu estou devendo para vocês há muito tempo E tantos jogos que lançaram recentemente E que eu estou querendo jogar para vocês Porque Cara, são jogos muito bons Então fique no aguardo E inclusive Como eu sempre gosto de fazer nesses vídeos de vlogs Em especial a cada mil novos inscritos no canal Vocês percebem que esse vídeo é para ter saído segunda-feira Mas está saindo hoje, quarta-feira Eu recomendo que vocês assistam Depois de amanhã, sexta-feira, dia 18 O vídeo em especial aos 5 mil inscritos aqui no canal E mais uma vez, pessoal Eu só tenho a dizer muito obrigado a todos vocês Que continuam apoiando o canal até hoje E só digo uma coisa Rumo aos 6k Aos 6 mil inscritos Independente de quanto tempo demorar Eu sei que vocês conseguem fazer isso Se tornar realidade Bom pessoal, então é isso Esse é o fim de mais um vídeo De mais um vlog E comemoração aos 5 mil inscritos do canal E mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que acompanham até hoje Então Espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou Já sabe Não se esqueça de deixar seu like Para ajudar Se inscreva no canal Clicando no botãozinho vermelho Embaixo do vídeo Se inscreva Já é muito bem-vindo E clique também no sininho Se você estiver acompanhando o seu celular Ou na enrenagem Se você puder ver esse vídeo Pelo computador Para você ser notificado Quando todo vídeo novo sair no canal Como eu disse no começo do vídeo Minhas redes sociais Vou deixar tudo na descrição Mesmo isso De todos os jogos citados Que eu farei nesse vídeo Vou estar na descrição também E Mais uma vez Eu recomendo que você Assista o vídeo Depois de amanhã Sexta-feira E que se eu fosse vocês Eu não perderia a chance De participar Bom pessoal Então é isso Mais uma vez Muito obrigado Agora Rumo aos 6 mil inscritos E Antes de terminar esse vídeo Independente se o canal Tiver 5 mil inscritos ou não Não se esqueçam Se protejam Uso máscara Quando for necessário Uso máscara Para ir para a roupa Quando for necessário Nunca Só segure pelo elástico E não esqueçam Do famosíssimo Óculos de gel Bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo E Fui